Durante toda a minha vida, eu ouvi falar que as pessoas viviam procurando por um grande amor. Uma pessoa qual se encaixasse perfeitamente naquele espacinho chamado coração. Ouvi dizer durante a minha vida que esse alguém chegaria de uma hora pra outra sem avisar, sem mandar recado. Simplesmente apareceria e, uau, a magia aconteceria. E agora quero compartilhar a minha história de amor. O que vou dizer pra você nessa mensagem já não é mais sobre o que eu ouvi, mas sim o que eu vivi. E, sinceramente, isso faz uma grande diferença. Sim, eu vivi, ou melhor, estou vivendo esse grande amor ao seu lado, minha princesa. Certo dia, quando eu menos esperava, a porta simplesmente se abriu. E ali na minha frente, linda, fantástica, tinha um brilho no olhar. Aquela boca, tava tímida, com um sorriso no rosto e ainda de cabeça baixa eu te vi. Você estava fabulosa. Era um dia frio e lá estava você, com seus cabelos soltos, um casaco, xadrez, calçadinhos, um par de botas que pra mim eram as mais fofas do mundo. As quais protegiam um lindo e delicado pezinho. Eu adoro. Naquele momento, o que um dia eu havia ouvido falar, passou como um flash em minha mente. Eu nunca acreditei nesse tipo de história. E quando eu olhei ao meu redor, ali estava eu, vivendo a minha história de amor. Posso dizer sem medo, sem medo algum, que todo esse lance começou naquele primeiro olhar. Ah, meu Deus. Quando eu vi pela primeira vez aquele par de olhos, focados em minha direção. Não tinha mais jeito, confesso. Me apaixonei no primeiro olhar. Eu diria que naquele exato momento, eu tive a certeza que era amor. Isso mesmo. Naquele sentimento que surge quando encontramos a mulher que se encaixa, preenchendo aquele espacinho do nosso corpo, chamado coração. Sim, naquele dia, eu te encontrei. Hoje, sigo contando histórias que aprendi de pessoas que nem eu mesmo conheço. Mas hoje faço isso com diferencial. Conta essas histórias porque sei que elas são reais. Pois, por mais que você não esteja acreditando, Eu vivi a minha história. E quer apostar? Logo, logo. Você também vai viver a sua. Mas para que tudo isso ocorra na melhor forma possível E que você veja os resultados dia após dia Assim como eu vejo E vivencio o grande amor da minha vida Vou te dar umas dicas Peça para Deus te mostrar a mulher certa Assim como Ele literalmente me mostrou a minha Com um simples abrir de uma porta E naquele primeiro e inesquecível olhar Por mais que aparentemente esteja demorando E pareça que Deus não está te ouvindo Espera 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 no tempo de Deus Não vou dizer que é fácil esperar Porque o tempo passa ao tempo O tempo demorou Passou pela minha mente Que talvez não fosse acontecer Até eu encontrar você, minha vida Cheguei a pensar em desistir do amor Mas esperei no tempo de Deus E sinceramente A minha bênção é maravilhosa Encontrei Encontrei a minha princesa A minha vida A minha mulher E dentro de pouco tempo De acordo com a vontade de Deus Você se tornou Tudo em minha vida Esse é apenas um resumo De uma história de amor Sabe Aquele famoso jargão que disse Que um dia encontraríamos o grande amor da nossa vida Pois é Ele é útil E essa história Para que você acredite Que você também Vai encontrar O grande amor da sua vida Basta pedir a Deus E esperar em Deus Tudo é possível Pois o amor Mais cedo ou mais tarde Chega com tudo na nossa vida E é impressionante Como o amor muda O nosso jeito de agir De ser De pensar De falar Não é fácil amar Pois o amor Às vezes demora a chegar Mas o autor do verdadeiro amor Nosso papai do céu Ah, esse não nos abandona E ele sabe De tudo que a gente procura Em um grande amor E nessa estrada da vida Com amor No coração Um coração Cheio de amor A gente vai seguindo Essa jornada Sem ser perfeitos É claro Porque perfeição Só existe Lá no céu Mas a gente Acaba vendo tudo Descobrindo Um mundo inteiro Para viver E vivenciar Esse amor Venha Minha vida Me dê a mão E caminhe lado a lado Comigo E nessa caminhada Juntinhos Eu e você Possamos compartilhar Do amor O amor genuíno E verdadeiro Puro Um amor gostoso Um amor Que aquece O nosso coração Envie essa mensagem Para aquela pessoa Que você Sabe Que deixou de acreditar No amor E mostre Para ela O quanto ela É especial Para você Um beijo gostoso Desse cara Apaixonado O seu mineirinho Que tanto Te quer Bem O seu mineiro O seu mineiro O seu mineiro O seu mineiro Obrigado.